O que é o novinho do Tinder que seduziu e limpou a conta de 37 mulheres? Com lábia afiada, o novinho do Tinder começou a seduzir mulheres e provocar grandes prejuízos quando ainda tinha 20 anos. Novinho do Tinder aqui, ó, é novinho, novinho, parece que veio pro Brasil junto com a coroa portuguesa, o novinho do Tinder, mas é novinho. Considerado pela Polícia Civil do DF, um dos maiores estelionatários amorosos, um dos maiores, hein? Maior que Mayron Marreta e ator carioca. Em ação na capital da República, o novinho do Tinder colecionou dezenas de vítimas, totalizando 37 mulheres que registraram ocorrências policiais contra ele. O número, no entanto, pode ser maior. A Polícia Civil não confirma, mas a coluna apurou que o golpista preso preventivamente na segunda-feira, pela 18ª Delegacia de Polícia de Braslândia, é Marcela Henrique Freitas Fonseca, foto em destaque de 28 anos. Com lábia afiada, o novinho do Tinder começou a seduzir dezenas de mulheres e provocar prejuízos quando ainda tinha 20. Os estelionatos, segundo as apurações da polícia, começaram em 2017 e se amontoaram nos anos seguintes. Aplicativos e certos relacionamentos eram vistos como ambiente perfeito para o estelionatário amoroso fisgar as vítimas. Como um predador, o moreno tatuado, enredava, seduzia e ganhava a confiança de mulheres escolhidas a dedo por ele após analisar os perfis de cada uma. Emocionalmente frágeis, as vítimas eram convencidas por falsas juras de amor a fazerem uma série de transferências via pix, sempre assim. A reportagem não localizou a defesa do preso. O espaço segue aberto. Vamos ver aqui as fotos do novinho do Tinder. Novinho do Tinder aqui pagando de patrão lá no sítio dele. Chinelão ali que ele ganhou, um Bucanas no gelo. Ó, um tanqueereia ali do lado do Bucanas. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Novinho, ó. Novinho do Tinder, cara. Pelo tamanho do antebraço aqui, ele não tem mais que 1,60m, tá? É, verdade. Deixa eu ver se tem mais foto aqui. Nada contra, tá? Ó lá, não falei, ó. Nossa, é menor que você, cara. Eu falei, cara, eu conheço. Henrique, 28. Algo sério, mas vamos ver. Olha lá. Algo sério, mas vamos ver. Henrique, 28. Cara, o pior é a galera caindo na lábia desse mano aqui, velho. O pior é isso, velho. Aqui as fotos dele. Tem as fotos um pouco mais magrinhas, um pouco mais cheinhas já. De origem humilde, dividindo um casebre com a mãe. Charlinho, hein? O novinho do Tinder é Charlinho, além de tudo. Ô, Helder, só um parêntese. A gente tá com quase 14 mil pessoas aqui, não tem 6 mil likes, gente. Pelo amor de Deus. Ah, sacanagem, hein, mano? Se fosse pro novinho do Tinder, vocês iam mandar até dinheiro, né? É verdade. Mas pra gente, likes vocês não dão. Eu vou tirar as fotos também, cara. Pô, como é que fica na minha vida assim? Como é que fica a minha situação? É. Como é que fica, cara? Aguarde o processo, é. Estão querendo me diminuir, né? Estão querendo me diminuir. É. De origem humilde... Não, aí é foda. Fica igual o novinho do Tinder. De origem humilde, dividindo um casebre com a mãe. Olha que triste. Em um assentamento na área rural de Braslândia, o criminoso incorporava um advogado de sucesso com escritórios espalhados pelo país. Quando despia o terno imaginário, o novinho do Tinder contava as pretensas namoradas que comandava empresas especializadas em investimentos. Qualquer coisa, né? Fala qualquer coisa. A investigação, ocorrida no âmbito da Operação Dolus, revelou que o suspeito, após avalecer breves relacionamentos ou fletes, convencia algumas vítimas a investirem em esquemas financeiros, prometendo retornos triplicados em poucas horas. No entanto, os valores investidos não eram restituídos. Para movimentar o dinheiro das mulheres, o golpista utilizava as contas bancárias de outras vítimas, persuadindo-as a emprestar suas chaves Pix, sob a alegação de que sua conta estaria bloqueada. Puta, é muita história, né? O cara engambela muito, é muita maracutaia. O psilionatário ainda... O psilionatário, como você vai falar no vídeo hoje à noite, é o povo mais suscetível a golpes no mundo, né? No mundo, cara. Porra, o brasileiro é muito otário. O psilionatário ainda usava o fato de suas vítimas estarem envolvidas emocionalmente para exigir mais dinheiro, inclusive ameaçando encerrar o relacionamento caso as transferências não fossem feitas, transferência baseada em transferência Pix. Relacionamento baseado em transferência Pix. Além das acusações de estelionato sentimental, o homem investigado por furtos diversos, lesões corporais e estupro de vulnerável no contexto da Lei Maria da Penha. Nos últimos sete anos, o novinho do Tinder deixou um rastro de vítimas em várias regiões do DF, como Braslândia, Azazú, Cruzeiro, Paranuá, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Recanto das Remas, Guará e Gama. Apenas em Braslândia foram identificadas cinco vítimas. A investigação também apurou que durante os golpes o criminoso criou 122 chaves Pix para a consumação dos golpes. Era comum a troca de linhas telefônicas, inclusive com prefixos de outros estados. Até o momento, o montante já apurado de prejuízo às mulheres do Distrito Federal é 50 mil. Pouco, hein? Pouco. No entanto, pessoas próximas ao esterionatário que sabiam de sua rotina de golpes afirmaram que o novinho havia aplicado um golpe de 80 mil em uma médica de São Paulo. A polícia civil, porém, não conseguiu localizar a suposta vítima. Por vergonha também, né? Em 2023, a segunda turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve decisão que já havia condenado o golpista por crime de esterionato sentimental contra uma mulher. A decisão estabeleceu pena de um ano e nove meses de reclusão em regime aberto, além da reparação de danos à vítima, no valor de R$ 1.400. Cairias no golpe do novinho do Tinder, Marco Bezzi? Hoje em dia, não. Estou enamorado, mas talvez solteiro, desesperado, sedento por uma companhia para assistir... Mais um novinho do Tinder. Mais um novinho do Tinder. Mais um novinho do Tinder comigo, né? Maratona, Crazy Anatomy de Friends, talvez, talvez cairia. Mas é um novinho do Tinder, bicho. Um novinho do Tinder. Não sei, cara, eu sou sócio... Tá carente, você é carente. Eu sou seu sócio, você é parecido com ele. É, mas eu nunca te dei um novinho nenhum. Essa é a grande diferença. Por enquanto. Por enquanto. Já que a gente gosta de cair... Celionato sentimental. Celionato sentimental, não. Não, não, não. Eu... Não, é difícil, cara. É impressionante, assim, como a gente não pensou nisso, né? A gente não dá golpe em ninguém. Nunca dei golpe em ninguém, cara. Nunca. Também não. E se eu não... Eu trabalhava com... Quando eu entrei na Record a primeira vez, a minha editoria tinha 32 pessoas. Tendo que dividido por quatro isso, dá oito. Mais ou menos, sei lá. Fale aí qualquer coisa. Sei lá. Eu podia ter dado golpe em um monte de gente lá na minha própria editoria. Como chefe, eles teriam que concordar comigo. E não dei. Não dei golpe em ninguém. Nunca deu golpe. Isso aí. Não. Era idôneo. Muito bom. Só golpe do amor, sabe? Do amor, às vezes, eu dou uns golpes aí. Mas... Sou idôneo. E você, Helder? Nunca... Nunca pensou em dar golpe? Quando você vendia seus pertences no Mercado Livre? Não. Sempre entreguei tudo direitinho. CDs que eu ganhava da Universal, da IMI, da Som Livre, da Warner. Sempre da Coqueiro Verde. Obrigado, Coqueiro Verde. De Arsenal. Obrigado, pessoal aí da Arsenal também. O Rafael, né? Como é que era a gravadora do Rafael? Rafael do Babacos. Deck Discos. Deck Disque. Marcão e Piqui. Marcão e Piqui. Obrigado pelos... Maravilhoso. Pelos discos que vocês mandaram. Cara, ajudou muito aqui o orçamento de casa por um tempo. Mas nunca dei golpe em ninguém, não. Já tomei. Golpe já tomei. A Jô Lima fala que sim. Helder já te deu golpe de amor sim, Bez. Ele não foi no seu aniversário. Ah, é verdade. Mas ele já tinha esquecido o jogo. Cala a boca, porra. Cala a boca.